Olá, galerinha, tudo bem? Aqui é o Tio Vito, mais uma aula de educação física, correto? Hoje nossa aula será diferente, em vez de exercícios, iremos passar o que é o jogo e esporte, a diferença de cada um, tudo bem? E lembrando que no final o Tio Vito irá passar atividade para vocês fazerem, tá bom? Então, Tio Vito, mas tem diferença? Temos sim, esporte é uma coisa e jogo é outra coisa, vamos lá? Jogo, o jogo é atividade recreativa, onde a criança tem que se divertir, não é uma competição, tá bom? Então o intuito é o que? Se alegrar, brincar, se locomover de um lugar para o outro para vocês terem o que? Uma diversão, uma brincadeira, uma recriação, entendeu? Não é um ato de competir, tudo bem? Esporte, é atividade física e institucionalizada, tá bom? Que existem regras, locais, premiações e o fim disso tudo é esporte, o que é? Competição, premiação, é como se fosse o futebol, o time joga para ser campeão, a natação, os nadadores competem para chegar em primeiro, para ser campeões, levar um título, levar um troféu, levar medalha, levar o que a gente vem em jogo dali, tudo bem? Então significa o que? Tudo ali é competitivo, tem uma regra, tem tempo, tem tudo, deu para entender? Então, o jogo é uma coisa, é a diversão, esporte é o que? O trabalho da pessoa, como o papai é funcionário público, é motorista, trabalha na cozinha, a mamãe trabalha em um órgão, onde fica no computador, isso é tudo um trabalho, então o esporte também tem, as pessoas que trabalham nessa área, significa o que? O que é o jogador de futebol, jogador de vôlei, o exemplo é o judoca, é algo assim, tudo bem? Então leva no profissionalismo, o esporte é uma profissão e o jogo é a diversão. Regras e objetivos. As regras são flexíveis, como significa flexíveis? Tudo bem? Pode ser alterado pelo próprio jogador, você mesmo pode alterar, você e outros jogadores, como? Ah, vamos jogar queimada, para bater uma bola, eu saí, quem ficar por último ganha. Ah, vamos, por exemplo, vamos jogar amarelinha só, amarelinha, tá bom? Quem é rapidinho sai, e assim vai. Isso é um jogo, tem como você mudar, tem o tempo que você quiser, vamos fazer uma amarelinha em um minuto, quem não fazer, perdeu, quem fazer menos tempo ganha. Assim é a regra do jogo, quem faz é você próprio, vocês estão divertindo. Deu para entender? Então você que planeja o seu jogo, tá bom? O esporte, as regras são permanentes, o que você tem que ser permanente? Elas são fixas, ninguém altera, elas já existem, elas são criadas. Você que quer se adaptar pelas regras do esporte. Deu para entender? O jogo lá é 45 minutos, o futebol é 45 minutos de futebol. O jogo de vôlei, se o time cair 3 sets, acabou o jogo. Se ganhar um, vai ficar 3 a 1, então pode chegar até 5, 5 sets, entendeu? Até 5 sets, tudo bem? E assim vai. Então o esporte tem sua regra, tem seu tempo, tem seu limite, tudo bem? Deu para entender? O jogo não, o esporte sim. Então o jogo é flexível, o esporte não, já vem tudo correto. Podendo dizer o que? Uma lei daquele esporte, seja futebol, seja natação, seja ele ou vôlei. A prática, o jogo. Os jogadores do jogo não precisam de uniforme, tá bom? Pode ser de short, pode ser de blusa, pode ser de sunga, pode ser de biquíni, de calça. O jeito que for. O local que for, onde tiver para brincar. Dentro de casa, na rua, na quadra, no clube, na roça do vovô, da vovó, tanto faz. Tudo bem? Não tem premiação, então não tem troféu, assim não é regra. Entendeu? Tem isso, depende de vocês. Aí igual a gente o Vitor falou, o jogo significa o quê? Se você se manda, você se expula, como vai ser o jogo, tá bom? Pode ser praticado em qualquer lugar, igual o Tio Vitor falou. Não tem arbitragem, não tem alguém para comandar aquele jogo, tá bom? E o tempo que decidem os jogadores, foi o que o Tio Vitor falou sobre a amarelinha. Com menos tempo, com mais tempo, você se organiza, tá bom? O esporte já é diferente, a prática do esporte. Os atletas, os uniformes adequados, então vai ter que usar a blusa adequada. Se for blusa rosa, todo mundo vai ser blusa rosa, com short azul. Se for amarelo, amarelo, todo mundo, tá bom? Tem o tempo, tudo certinho. As competições, tem premiações, como o Tio Vitor falou. Tem premiações, tudo bem? Tem local específico? Tem. Vamos jogar futebol onde? Ou agora o campeonato, que finalizou foi na Chambos, por causa dessa pandemia. Foi lá em Portugal, então todos os tipos se concentrou em Portugal e jogou, tá bom? Ah, mas se eu tivesse, jogar em cada uma da sua região, cada um do seu país, e depois ia ter um local fixo, no Brasil, na China, na Espanha, em Portugal, seja onde que for, mas tinha um lugar fixo. Tudo o que aconteceu é a regra, regra do campeonato todinho. Então, ele ia ser a final, vai ser lá na Espanha. Então, foi ano passado que fizeram isso. Então, isso significa o quê? Que tem uma regra, tem um tempo, tem uma arbitragem e tem uma premiação, que é um troféu. O Tio Vitor deu o exemplo da Champions League, como todo mundo viu aí, que nem machucou na final, correto? Então, tem a premiação, se ele ganhar, se ele vai para tal lugar, que é o Mundial, assim vai. Um exemplo que o Tio Vitor está dando, tá bom? Então, e tem um tempo específico, tá? Então, começa um tempo e acaba naquele tempo. Não, ah, estou cansado, vou parar, como é no jogo. Não. Então, vai ser o tempo lá, é 30 minutos? Vai ser 30 minutos. Começou lá do início até 30 minutos. Se é 45, até 45. É 37, vai ser que é 37, é 27, 27, e assim vai. Não tem como parar do jeito que a gente quer. Tem a regra do esporte, tá bom? Ah, aqui tem alguns exemplos de jogos, que é a brincadeira. Alguns meninos brincando com o balão, ou pode ser uma bola, tá bom? Alguns dezenos, que é importante a gente saber, para vocês identificarem. Aqui, é como se fossem escolas, com pneus, bobolês, cone, as professoras, os alunos e os alunos. Então, isso é um jogo, tá bom? Isso é a brincadeira. Você brinca aqui na escola também. Antes da pandemia, quando a gente tinha aula, jogava queimada, brincava de bambolê, e assim vai. Tem competição, mas competição sadia, de brincadeira, de diversão, entendeu? Outra imagem, alguns alunos brincando aqui no ar livre. Igual o Tevito falou, pode ser em qualquer lugar, no ar livre. Uma quantidade maior, outra quantidade aqui maior também. Duas linhas, todo mundo você pode observar. O rapaz aqui está de calça, o senhor, até lá na frente, a senhora está de vestida ou saia, entendeu? E assim vai, outro aqui está de bermuda, para você entender. Está de amarelo, tem de azul, tem de preto, tá? Agora, exemplo de esporte. Aqui tem dois garotinhos. Você pode observar, um futebol. Você está vendo que aqui atrás, só o tapapé amarelo, tem um árbitro do jogo. Aqui é o bandeirinho, tudo bem? Está lá junto com ele. Aqui os dois jogadores do mesmo time estão usando blusas ou camisas cinza, com parte azul, short aqui é preto, e o menhão é azul. A chuteira não, a chuteira é de acordo com ele, tudo bem? E aqui está o outro jogador, o outro competidor. De laranjado, com preto e laranja, com menhão. Significa o quê? Que aqui é o esporte. Cada um está com seu uniforme de acordo com o seu time e usa o uniforme. O uniforme igual o tio Vitor está usando, igual vocês têm também da escola. Tudo bem? O correto é a gente vir com o uniforme, não é? É igual aqui no futebol. Tudo não é certo? Tem que ser o mesmo uniforme. Não pode ser o Joãozinho de blusa laranja ou de amarelo. Tem que ser igual, tá bom? Aqui é o vôlei. Com a opção muito legal, tem as meninas jogando aqui, as mulheres do esporte. Tá bom? Então, pode observar. Se a bola cai no chão, marca o ponto. Ah, mas o vôlei pode ser a diversão. Sim, mas o adequado do vôlei é o esporte. Tá bom? Porque ele tem competição, ele tem tudo, tem a regra e tem tudo adequadamente para seguir o jogo dele. Tá bom? E é esporte, sim. Se alguns não sabem, chama ginástica artística. Tá bom? Você pode observar que é o esporte. Tá? Nas Olimpíadas tem essa modalidade. Várias modalidades na ginástica artística. Não só como se fosse uma dança aqui, mas tem outros esportes relacionados à ginástica artística. Tá bom? Trabalha a eficazão física. O que o Tivito falou. Tá? Escolha um jogo e um esporte. Tá bom? Para você, na sua casa, desenhar. Tá? Como? O Tivito também é um ótimo desenhista. Desenhou, correto? Observe bem. Aqui o Tivito dividiu a folha, tá? Uma folha a quatro, dividi em duas. De um lado o esporte, o Tivito fez a amarelinha. Tudo bem? E do outro lado o jogo, o Tivito fez o furo. Tudo bom? E depois, o que vocês vão fazer? Colocar o nome e a turma aqui embaixo. E enviar para o Tivito. Tá bom? Mas por que, Tivito? É a forma de avaliar vocês. Tá bom? Forma avaliativa. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Entregar até o dia 29 do nove, tá bom? Na terça-feira. E pode ser enviado pelo WhatsApp do tio, tá bom? Como todos os mamães aí, os papais que mandaram. Vovó, titio. Quem foi que enviou? Enviar até o dia 29 do nove, o Tivito, na terça-feira, tá bom? Não esqueça, galerinha. Que é a forma avaliativa que o Tivito está fazendo de vocês, tá bom? Um desenho bem legal, bem colorido, bem bonito. De acordo com o que você sabe fazer, tá? Eu quero que você faça a sua criatividade. Você mesmo vai fazer, tá bom? Então, espero que tenham gostado, tá? Dessa nossa diferença do esporte e do jogo. É uma coisa interessante saber, que a gente pensa que é toda uma modalidade só. Mas não é, tá bom? Igual a maranhinha. A maranhinha é um jogo, tá? O esporte, futebol é esporte. A natação é esporte. Tudo bem? E vários outros esportes e jogos que a gente não sabe que tem, tá bom? Um beijo no coração de cada um. E fica com Deus e até a próxima.